Olá, bom dia a todos, meu nome é Glaucinei, aqui ao meu lado está Alexandro, nós somos servidores do Cefor e vamos fazer o sorteio do edital 66-2018, que é a formação de tutores para EAD. Esse edital oferta 45 vagas, sendo que 25 são para professores tutores da UAB que atuam nos cursos do IFES e 20 vagas para servidores do IFES. Então a gente vai fazer o sorteio agora das vagas para servidores do Instituto. Essa é a lista dos classificados e abaixo está a lista de espera, que é para os suplentes. No final da página foi gerada uma semente que pode ser utilizada para fins de auditoria. Agora às 10h48, estamos por encerrado o sorteio do edital 66.